Nas primeiras horas da madrugada de quarta-feira, um ataque concentrado contra uma instalação naval russa na Crimea danificou dois importantes navios de guerra russos, com um oficial da Força Aérea Ucraniana insinuando o possível uso de mísseis britânicos Storm Shadow na operação aérea. O ataque resultou em danos a uma embarcação de desembarque e a um submarino de guerra de Moscou, e tudo indica que envolveu o uso de dez mísseis de cruzeiro e três navios remotamente controlados, que também visaram ativos navais comerciais da Rússia. O Ministério da Defesa Russo reconheceu que Kiev lançou o ataque ao estaleiro Sergo Ozonikisi em Sevastopol, no pontal da Crimea, local utilizado pela Rússia como base de reparos para sua frota do Mar Negro. O Ministério Russo acrescentou ainda que as suas forças de defesa aérea interceptaram e derrubaram com sucesso sete dos mísseis, enquanto o navio-patrulha Vazir Ibikov conseguiu eliminar todas as lanchas não tripuladas, mas ao menos três mísseis atingiram em cheio os ativos navais. As autoridades russas confirmaram que como resultado do ataque, dois navios de guerra russa sofreram danos importantes e 24 pessoas ficaram feridas. Os vídeos e imagens que circulam online também mostram uma grande nuvem de fumaça e fogo na área. Mikhail Razvozaev, governador nomeado pela Rússia de Sevastopol, a maior cidade da península da Crimea, confirmou oficialmente o ataque. Disse que esteve presente no local para averiguar os fatos. Sim, alguns dos mísseis foram abatidos, mas vários atingiram a doca seca. O navio de desembarque da classe Roputia, do projeto 775, o Minsk, foi reduzido ao naufrágio. A maior parte da superestrutura foi arrasada, com o maço principal esquerdo inclinado precariamente para este bordo. Perto dali, o submarino da classe Kilo, melhorado do projeto 6363, Rostov-Ondon, também foi atingido. Em 2014, o Rostov-Ondon tinha sido modernizado e adaptado para o lançamento de mísseis de cruzeiro Caliber. Não é a primeira vez que isso acontece. Sevastopol enfrentou vários ataques imensos das forças ucranianas ao longo dos meses. Esta cidade portuária tem uma importância estratégica significativa, devido ao seu papel no apoio à frota russa do Mar Negro. No que parece ser uma referência ao ataque a Sevastopol, Andrew Irmak, chefe do gabinete do presidente ucraniano, sugeriu que além de impor sanções e limitar a capacidade do complexo militar industrial russo de fabricar armas, é também crucial perturbar a logística do exército russo. Mas parece que Kiev esqueceu do último alerta emitido por Vladimir Putin e as cláusulas da entrega das armas ocidentais de longo alcance. O acordo na transferência das armas Storm Shadow e Skaup no Reino Unido e França, respectivamente, Kiev concordou em não usar tais equipamentos contra territórios constitucionais da Rússia. Apesar de a Crimea pertencer oficialmente e reconhecida internacionalmente como da Ucrânia, ela foi ocupada em 2014 pelos russos e declarada anexada por eles no mesmo ano. Isso significa uma coisa. A Rússia considera a Crimea como parte de seu território e, por consequência, parte da sua constituição. Tomando como base esse aspecto, em 2022, a Rússia alertou que o fornecimento de armas ofensivas ao regime de Kiev levaria a uma catástrofe global. As ameaças seguiram alertando que se Washington e Altã fornecerem armas e utilizadas para atacar cidades pacíficas e tentar tomar o território russo, como ameaçam fazer. Isso desencadearia uma retaliação com armas mais poderosas, como as nucleares. Putin, posteriormente, acrescentou que todas as áreas anexadas pela Rússia, incluindo as quatro regiões da Ucrânia e a Crimea, pertencem constitucionalmente à Rússia, após oficialização. E caso qualquer arma de fabricação ocidental da OTAN ou Estados Unidos caia ou atinja ativos dentro do território russo, a Rússia seria forçada a lançar um ataque além do território ucraniano. Mais além, também Putin ameaçou que qualquer novo ataque estrutural, talvez na Crimea, haveria sérias consequências contra as principais áreas administrativas e governamentais da capital Kiev para destruir o coração da Ucrânia. No entanto, ataques anteriores na Crimea foram reportados, inclusive com o Mises Storm Shadow, mas nada fora feito. Porém, a situação é outra e pode envolver meios de alta destruição. Já conferiu as nossas novas camisetas na loja Área Militar? Estão imperdíveis. Temos também canecas e botões, tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com barra Área Militar. Neste momento, existe um risco maior de utilização de armas nucleares russas ou de uma guerra OTAN em Rússia após a Ucrânia ultrapassar o que Moscou considera ser uma linha de controle que afeta a estrutura constitucional do país. Este novo ataque ucraniano no coração da frota naval do Mar Negro mostra a incapacidade dos militares russos de escalar a guerra por meios convencionais. Agora, sem um apoio logístico adequado e também de defesa após um S-400 ser destruído, Moscou terá dificuldade em manter o controle sobre o território ucraniano ocupado. Este incidente parece ser a última ocorrência de uma série de ataques contra a Marinha Russa. No entanto, não houve resposta imediata ou reivindicação oficial de responsabilidade por parte da Ucrânia, o que é um padrão habitual em tais situações. Mas o uso de mísseis Storm Shadow só pode ser operado por um agente local, o governo ucraniano. Os primeiros relatórios evidenciam que esses mísseis foram lançados de aeronave Su-24M sobrevoando o Mar Negro e as defesas aéreas russas, incluindo um sistema Panthers S-1, interceptaram com sucesso sete dos mísseis em pleno ar e próximo do alvo. As bases russas na guerra já estão preparadas para justificar um ataque nuclear tático na Ucrânia, mas o que falta na decisão de Putin de lançar suas armas? Talvez sente que ainda há condições de manter o conflito e as forças ucranianas longe da península com suas armas convencionais. No entanto, se uma ofensiva ucraniana ameaçar a perda da Crimea ou das províncias que formam a ponte terrestre para ela, Putin exigiria uma escalada dos combates para evitar essa perda. Contudo, se as forças convencionais não conseguirem responder com sucesso, um ataque nuclear contra as forças ucranianas seria a única forma de escalada. Na noite em que Putin anexou as quatro províncias ucranianas à Rússia, ele declarou abertamente que se a unidade territorial do nosso país estiver ameaçada para proteger a Rússia e a nossa nação, usaremos inquestionavelmente todas as armas que temos. Isso não é blefe. As próximas decisões do Krenin são agora mais aguardadas do que nunca. Os resultados ucranianos de tal estratégia podem ser vistos na Crimea e o ataque a Sevastopol marca uma declaração profissional e significativa para a resistência ucraniana. Porém, caso a Rússia sinta insegurança estrutural ibérica na região, a ousada e arrepiante opção de ataque nuclear tático poderá ser entregue para assim evitar perdas não estratégicas em toda a região. Continue ampliando seus conhecimentos e não perca nenhum vídeo aqui no Área Militar. Se inscreva e ative o sino de notificação e você pode receber nossas análises sobre geopolítica, defesa e tudo mais diariamente de graça lá em nosso grupo no Teregrã. Deixamos um link aqui nos comentários. Até a Williams. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí